Jamais desista dos seus sonhos, é buscando o que se conquista, é sonhando o que se realiza Desde menor eu descobri que eu tinha um dom, o meu talento era canetar um som Por muito tempo eu deixei de lado, meio desacreditado, mas agora eu vou ter voltado Nunca fui estrela na minha quebrada, eu sempre fui meio apagado Mas agora o meu mundo vai girar, muito obrigado por desacreditar Porque, porque agora eu voltei enjoado, eu tinha ido pra São Paulo, mas agora eu tô de volta Tô pé na porta, tô de meioto pra pilota, não tem freio de fato, não tem defeito Eu quero ver se me pegar, pode tentar, vou esticar Passei na frente das que não me davam a bola, de fato não se conforma de ver eu ganhar na vida Calma menina, calma menina Passei na frente das que não me davam a bola, de fato não se conforma de ver eu ganhar na vida Pega a visão, ó, ó, daquele jeitão É o frase no beat, a máfia no toque e o duto na voz Respeita, tá? Desde menor eu descobri que eu tinha um dom O meu talento era caneta, um som Por muito tempo eu deixei de lado, meio desacreditado Mas agora eu voltei revoltado Nunca fui estrela na minha quebrada Eu sempre fui meio apagado Mas agora o meu mundo vai girar Muito obrigado por desacreditar Por quê? Porque agora eu voltei enjoado Eu tinha ido pra São Paulo, mas agora eu tô de volta Tô pé na porta Tô de meioto pra pilota, não tem freio de fato, não tem defeito Eu quero ver se me pegar Pode tentar, vou esticar Passei na frente das que não me dava bola De fato não se conforma de ver eu ganhar na vida Calma menina, calma menina Passei na frente das que não me dava bola De fato não se conforma de ver eu ganhar na vida Pega a visão, ó, ó, daquele jeitão É o frase no beat, a máfia no toque e o duto na voz Respeita tá Desde menor eu descobri que eu tinha um dom O meu talento era canetar um som Por muito tempo eu deixei de lado Meio desacreditado Mas agora eu voltei e voltado Nunca fui estrela na minha quebrada Eu sempre fui meio apagado Mas agora o meu mundo vai girar Muito obrigado por desacreditar